Os BRICS decidiram oficialmente convidar seis dos 23 países que oficialmente apresentaram suas candidaturas de adesão à organização econômica antes do início da cúpula sul-africana. Nessa 15ª cúpula dos BRICS, foram acordados os procedimentos a seguir para a entrada de novos membros, o que se espera que aconteça nos próximos anos. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse evento aqui que eu acabei de falar, ele é muito importante e acho que o pessoal não está dando a devida atenção, especialmente porque agora o pessoal está querendo saber do Prigod, que morreu ou não morreu, e eu não vou falar sobre isso hoje. Mas isso aqui é um evento muito importante, que ele pode ser o pilar para uma coisa muito maior no futuro. Então eu vou falar isso aqui um pouco mais para frente, mas hoje eu vou explicar um pouco essa cúpula e as dinâmicas ali que são muito importantes. O BRICS está prestes a anunciar a expansão da aliança econômica para incluir cinco novos membros com a possibilidade de um sexto nos próximos anos. A decisão começou a ser negociada durante o retiro dos líderes de Estado dos cinco países membros, que são o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Inicialmente teve uma resistência por parte do Brasil e da Índia especificamente para adesão de novos membros, mas depois de alguns meses de tratativas, essa expansão foi acordada nessa semana aqui nos últimos dias. Segundo alguns negociadores que eles tiveram presentes na reunião, e foi decidido que essa ampliação poderia incluir de cinco a seis países. A escolha dos novos membros levou em consideração tanto uma distribuição geográfica quanto critérios políticos, como por exemplo a participação do G20 sendo favorecida. Então a lista final ficou assim, os países que vão ser incluídos são a Arábia Saudita, a Argentina, o Irã, os Emirados Árabes Unidos, o Egito e a Etiópa sendo o sexto que pode ser que entre. Um dos principais pontos aqui é a inclusão do Irã, que é um país que está sob uma pressão internacional muito intensa por conta do seu projeto nuclear, e também é um país bem alinhado com a Rússia, um forte aliado tanto russo quanto chinês na verdade. E o plano original que seria incluir a Indonésia também nos BRICS, teve que ser revisto, porque o próprio país declarou que não está politicamente pronto para isso, mas ele pode ser considerado no futuro próximo também. O governo brasileiro informou que os demais países não vetará os nomes propostos, só que em Brasília tem preocupações de que alguns temas sensíveis para a diplomacia brasileira possam ser excluídos das discussões do BRICS daqui em diante. Aí alguns deles são, por exemplo, democracia, direitos humanos e gênero e tal. Então, só para informar vocês. A expansão foi discutida nos últimos meses, como eu comentei agora, mas devido às diferenças profundas entre os países membros, ficou decidido que só os cinco líderes poderiam tomar uma decisão política sobre os novos membros e as condições para a entrada. Para isso foi organizado um retiro exclusivo dos presidentes. Algumas pessoas que estavam ali, alguns dos negociadores, eles revelaram que a China, inicialmente, ela pretendia que não houvesse negociações durante a cúpula, durante essa reunião do BRICS. Até porque o próprio Xi Jinping, o presidente, ele é conhecido por preferir que já está tudo certinho antes de ir para algum evento. Mas, como o presidente do Brasil, o Lula, e o presidente da África do Sul, como eles concordaram em participar desse retiro para negociar um acordo mais político, aí ocorreu. E também é importante ressaltar que o Vladimir Putin, que é o presidente da Rússia, ele não estava presente no evento. Isso porque, como ele foi, vamos dizer assim, acusado no Tribunal Penal Internacional, ele corre, de certa forma, um risco de ser preso. E isso é um absurdo. Então, para evitar qualquer tipo de coisa, ele ficou na Rússia e participou de uma forma remota, mas no lugar dele foi o ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov. Ele estava presencialmente ali. Em troca do apoio, a expansão do grupo, o Brasil garantiu que a busca por um aceito permanente no Conselho de Segurança da ONU fosse mencionado no acordo final. Embora o texto mostre um respaldo à campanha brasileira, não fica muito claro se tem um consenso do BRICS para expandir o Conselho com o Brasil, a Índia e a África do Sul. Isso, eu acho, na verdade, uma hipótese muito remota, mas, de qualquer forma, é um ponto importante a ser destacado. E a China não se opõe à entrada do Brasil, mas ela é bastante contrária, a gente pode dizer assim, à participação da Índia, que é uma rival regional forte ali no contexto asiático. E a China também deseja um bloco mais alinhado aos seus interesses, obviamente. E nos últimos meses, os negociadores exploraram diferentes cenários para a expansão do BRICS. A iniciativa foi liderada pela China e, em certa parte, pela Rússia também, buscando aumentar a influência dele, desses países, especialmente a China, como eu estou falando. E, de acordo com alguns setores do governo brasileiro, isso seria para instrumentalizar o BRICS. Com membros mais alinhados aos interesses chineses, a China poderia aumentar o poder dela nas discussões internacionais, especialmente nas decisões de organizações internacionais, especialmente a ONU, e até na definição das agendas, especialmente da ONU, a gente falando. Então, isso aqui é muito importante, porque também já faz parte da diplomacia chinesa, especialmente no modo desoperante deles, no tocante à África destacadamente, mas com alguns outros também, como ali no Oriente Médio, algum pedaço ali da Europa também, alguns paizinhos menores. Só que tem uma coisa ainda, o Brasil vê esse cenário como desvantajoso para os nossos interesses aqui. E o Itamaraty teme que ocorra uma perda do protagonismo nacional com os outros países emergentes, e o risco do bloco se tornar subserviente aos objetivos de Pequim. Então, assim, faz sentido esse medo, porque com a presença muito mais forte da China no BRICS, e isso acarretando também aqui na América Latina, vamos dizer assim, vai enfraquecer a nossa posição com os nossos vizinhos, e também a gente vai acabar só sendo mais vassalo de outros países, né? Que seriam mais a China e mais também a Rússia um pouco, né? Isso é uma coisa que eu e os nossos amigos dos canais parceiros também somos contra, porque a nossa ideia não é, vamos supor, deixar de ser vassalo dos Estados Unidos, da Europa e ser da Rússia e da China. Pelo contrário, é ser o Brasil importante tendo diálogo com todo mundo. E é por esse motivo que nos últimos meses o Brasil defendeu uma adoção de alguns critérios para a entrada de novos membros, bem como também um equilíbrio regional, para não ficar totalmente só, como era a ideia da China, chamar os amiguinhos. Não, tem que ser espalhado isso aí, não tem que ser os amiguinhos de todo mundo, né? E o objetivo era permitir a entrada também de alguns aliados brasileiros, né? Aqui, sul-americanos. Contrabalanciando também a presença de aliados chineses. Além disso, o Brasil também tem medo de que com mais membros, a candidatura histórica brasileira, né? Dos indianos também, sul-africanos, aos assentos permanentes, né? No Conselho de Segurança da ONU, que fique enfraquecido, né? Devido à concorrência entre esses países todos, né? Com o INE, por exemplo, com a entrada do Irã agora. E se eles tiverem esse pleito de ter um assento no Conselho de Segurança? Vocês acham que a China e a Rússia vão apoiar mais o Irã ou o Brasil? Embora, talvez, estrategicamente, seja mais interessante até o Brasil do que o Irã. Porque o Irã, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, por exemplo, eles nunca vão aceitar, né? Mas só pra vocês entenderem um pouco como que é complicada a jogada diplomática. Atualmente, o Brasil vê a China como um país que se opõe à expansão do Conselho de Segurança e trabalha contra essa ideia dos bastidores. Com o BRICS dobrando de tamanho e contando com um aliado chinês, né? Há dúvidas sobre se a candidatura brasileira será prejudicada, né? Por isso, o Itaú Arati insiste que a cúpula dessa semana deve terminar com a definição sobre o apoio chinês à expansão do Conselho de Segurança. E aí, eu acho que aqui eles querem dizer o seguinte. Pô, ou você assina aqui falando, eu quero, eu aceito, né? Ou, sei lá, apoio que o Brasil vá para o Conselho de Segurança. Ou, pelo menos, que aumente o Conselho de Segurança. Isso aqui também não é nenhuma novidade. Isso já ocorre há muitos anos, né? Sempre que tem alguma coisa nas tentativas brasileiras com esses outros países, o Brasil sempre coloca muito isso forte. Isso desde os anos 50 é um pleito muito forte do Brasil, tá? A gente sempre fica... Quando vai para os Estados Unidos, Ah, e aí, vocês vão apoiar a gente? Não, vamos sim, beleza. E nunca faz nada. Quando vai para a França, mesma coisa. Ah, apoio, mas não faz nada. Rússia também. China também. Isso é o que ocorre, geralmente, nesses negócios aqui. Embora seja a parte do Brasil ir atrás disso, né? Se é um interesse brasileiro, eles estão indo atrás. Mas, então, por que que essa reunião é tão importante assim que eu estou falando aqui, né? O vídeo. Eu já abordei esse assunto em um outro vídeo que eu fiz ano passado, né? Tratando, falando dessa possibilidade de ampliação do BRICS, né? E a questão de que... Será que o mundo está se dividindo em blocos novamente e tal, né? E eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição e talvez aqui em cima se estiver aparecendo, né? Mas o ponto crucial é que justamente a gente pode estar vendo o nascimento do mundo multipolar, na verdade, e talvez até já como um próprio bloco político-econômico. Isso é muito importante, né? A possível expansão do BRICS é um desenvolvimento significativo que reflete o crescente reconhecimento, né? Da influência econômica e política do bloco, do BRICS, dos países emergentes, no caso, né? E a adição de novos membros pode fortalecer também a diversidade, mas entendam o que eu quero dizer aqui, né? A diversidade e a presença global do bloco também, né? Dessa forma, isso permite uma maior colaboração, né? Para questões econômicas, políticas e de segurança, né? Em uma escala maior, né? Porque vai envolver mais países com soluções e pensamentos diferentes. Então, isso pode ser bem interessante, né? E essa expansão também, ela ressalta a busca de muitos países, né? Para alternativas ao sistema global que é liderado, né? Controlado pelo Ocidente, né? Só que também, a gente enxergando o lado oposto, essa evolução, ela também traz alguns desafios, especialmente ali de coordenação e alinhamento. Porque, como eu falei, são países bastante diferentes, né? Então, eles possuem interesses diferentes e desafios ali, agendas diferentes, né? Então, o importante aqui é a gente pensar, né? Que o futuro do BRICS, como bloco unificado, né? Que pode fazer alguma coisa, né? Vai depender bastante da capacidade dos membros de trabalharem juntos, né? Em prol dos objetivos em comum e da habilidade de equilibrar as perspectivas e as necessidades diversas que existem ali, né? Tanto dos membros atuais, quanto dos membros futuros, tá? Então, isso aqui que é o pulo do gato, né? Mas isso aqui que é o tão importante dessa reunião. Eu acho que deu para entender o que eu quis dizer aqui, né? Mas, essa reunião, ela pode ser simbólica como o surgimento do mundo multipolar. Ou então, do novo sistema global ou da nova ordem mundial, como você quiser interpretar. Então, esse aqui é o ponto crucial que eu, pelo menos, enxergo dessa reunião dessa semana, tá? E é uma coisa que eu vejo pouquíssima gente falar. Então, esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que tenha sido proveitoso para você, né? Que tenha trazido informações úteis, né? E se você gosta desses assuntos de relações internacionais, né? Diplomacia, geopolítica, assuntos militares também e correlacionados, eu convido a você, se você já não for inscrito, a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, né? E se você gostou do vídeo e assistiu até aqui, deixa o like aí que ajuda bastante o canal, até para a gente atingir mais pessoas, né? Qualquer informação essa que você tiver, qualquer comentário, qualquer sugestão, deixa aqui nos comentários, por favor. E compartilha esse vídeo com seus amigos, com sua família, com quem você sabe que vai aproveitar esse conhecimento aqui, quem precisa dessas informações ou quem gosta desses assuntos também, né? Compartilha aí, né? E se você tem a disposição e a vontade de ajudar o nosso trabalho, né? Fica à vontade para contribuir com o nosso trabalho aqui pela própria plataforma, né? Especialmente se tornando membro do canal aqui, tá? Que é uma contribuição bem singela e ajuda bastante o canal, não só financeiramente, mas também movimentando o YouTube, né? Para ele entender que é um canal legal e vai mandar para mais pessoas, tá? Mesma coisa com os likes e com o compartilhamento. Então, por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. E espero vocês no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend Obrigado.